Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô meio rouca, né, gente? É que são 6h49 da manhã, acordei às 6h30, já escovei os dentes, e agora eu vou fazer meu devocional. Eu decidi gravar mais um pouquinho da minha rotina pra vocês. Então, meus amores, eu faço meu devocional aqui no quarto mesmo, assim que eu acordo. Aí primeiro eu faço uma oração, não é bem que um devocional de estudo. Eu tô tentando ler a Bíblia toda, né? E aí eu tô lendo um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo. Hoje eu tô lendo Gênesis... Hoje eu vou ler Gênesis 19 e Mateus 19. Então, meus amores, como vocês podem ver, aí eu comecei meu devocional com a oração, e comecei a ler o livro de Gênesis, depois fui pra Mateus, né? Gênesis 19 e Mateus 19. E aí, como vocês podem ver, eu tava lendo em voz alta. Eu tirei o áudio, mas eu tava lendo em voz alta, gente, porque eu só consigo entender melhor se eu ler em voz alta. Porque se eu ficar lendo na cabeça, eu me perco totalmente e tenho que ficar lendo toda a vida o mesmo versículo. Aí eu leio em voz alta, porque me ajuda a entender melhor. Então, meus amores, como vocês puderam ver, já fiz a minha leitura bíblica do dia e vamos prosseguir pros nossos afazeres. Agora, eu vou tentar anotar o que eu tenho pra fazer no dia, pra eu não me perder, e tentar fazer todas as coisas que eu preciso fazer. Porque, gente, é muito difícil, viu? É muito difícil se organizar quando tem tanta coisa pra fazer. Ai, eu tô me sentindo esgotada, gente, porque parece que a gente não dá conta de fazer nem metade do que tem pra ser feito. E eu vou anotar agora as coisas que eu preciso fazer no dia pra eu não me perder. E é isso, gente. E vou mostrando pra vocês aqui. Então, eu já quero pedir pra você ir deixando o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, ou se você tá assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, tá? Eu tô de olho em vocês. E ativar o sininho das notificações pra não perder a notificação de nenhum vídeo novo que teremos por aqui. Então, pessoal, voltei, fui ali, ó, peguei as coisas que são os meus materiais da faculdade e vou pegar ali um caderno pra poder anotar as coisas que eu preciso fazer hoje, né? Preciso fazer muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E eu vou anotar aqui no quarto mesmo, porque eu quero anotar aqui debaixo das cobertas pra ficar quentinha, porque tá friozinho. Não sei se vai dar de ouvir, porque a chuva tá bem fraquinha, mas tá chovendo. E é isso. Vou dividir as minhas tarefas, né, durante a semana. Na verdade, o que eu tô tentando fazer isso já tem é tempo, gente. Porque eu não tenho tempo de ficar tirando um tempo inteiro pra arrumar a casa de uma vez. Então, eu dividi durante a semana. O difícil é seguir. Isso. E acaba que eu sempre arrumo no sábado, né? Mas eu quero dividir durante a semana porque eu não quero mais arrumar no sábado. Porque no sábado eu quero fazer outras coisas. Gente, é muito difícil pra mim conseguir, tipo, organizar bem certinho. Porque eu fico tentando, tentando, tentando. Só porque é tudo tão corrido que acaba que eu não dou conta de terminar a listinha do dia. Mas hoje eu vou tentar porque é bem melhor. Porque quando a gente não se organiza, a gente se estressa mais, sente mais ansiedade. E é isso. E eu tenho papelzinho que tá ali, onde eu já tinha organizado tudo, né? E aí, agora eu tô fazendo esse aqui, onde eu vou tentar colocar as coisas que são fixas, né? Da semana. Esse aqui, porque ele é mais fininho, o outro eu fiz num papelzinho mais grosso. Vou tentar pregar ele na geladeira, algum lugar, pra ele tá sempre olhando. E é isso, gente. Aqui. É porque, gente, eu faço tanta coisa pra fazer uma coisinha só. Aqui eu coloquei todos os meus afazeres, tudo que eu tenho que fazer. Todas as coisas mesmo. Aqui em cima, nesse quadrinho rosa, são os meus afazeres domésticos. Vou ficar ao contrário, por causa da câmera, né? Aqui são esse quadrinho aqui, os afazeres da oficina. Esse é os afazeres da faculdade. Esse aqui é os afazeres da minha loja de roupa. Esse aqui são os afazeres do meu trabalho com a internet, né? Aqui é sobre o canal, os dias e o horário, e os temas que eu quero abordar nos dias. Esse aqui é sobre os instas, né? O meu insta, o instagram. Agora começou a chover mais forte, acho que vai atrapalhar. O meu insta, o instagram da loja. Ih, tá cortando a coisa. O meu insta, o instagram da minha loja de roupa. O instagram da oficina do meu pai também, que eu tomo conta. E outros instagrams que eu tomo conta também, gente. E é isso. E aqui são as coisas que não pode faltar no meu dia. Ter meu tempo com Deus, ler a Bíblia, o capítulo do dia. Ter tempo com meu esposo, ter tempo pra mim, ter tempo com a minha família. E tá aqui também ler um livro por mês. Gente, agora eu vou começar. E parar de falar que hoje eu tô falando de lance. Tchau, tchau. Olá pessoal, tô aqui na oficina. E tô fazendo as tarefas da faculdade aqui. Porque como tá fechado, né? Aí tem uma grade ali na porta, pra gente não entrar. E a gente tá aproveitando pra fazer as tarefas. Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Hoje eu tô lendo o livro texto. E eu já fiz aqui o perfil do administrador. Ontem, né? E amanhã, que é no futuro. E eu já... Essas anotações aqui eu fiz ontem. E é isso. Esses aqui são dos outros dias. Depois eu posso mostrar com mais detalhes pra vocês. E o Gustavo também tá aqui, fazendo a tarefa dele. Hoje ele tá fazendo a tarefa de... Ciência. De geografia. Ah, mas ele escreveu lá a ciência. É mesmo. Eu não fui ver. Como ele tá prestando atenção na aula. E é isso. A gente tá aqui. Ele tá fazendo a tarefa. Eu tô fazendo as tarefas da faculdade. O Mariano tá lá no fundo fazendo tarefa. E meu pai tá ali trabalhando. Gente, eu tô muito feliz. Olha que chegou. Eu vou abrir. Ai, eu tava muito empolgada esperando. É um presente que eu ganhei da minha amiga da noite. Não sei quem tá mais empolgada. Aí eu... Tá aí que chega. E agora eu vou abrir. E vou mostrar pra vocês. Ai. Falou que foi. Adivinha, gente, o que é? Eu tricarei, ó. E... Olha que bem. Tá maluco. Depois eu vou montar pra vocês. E mostram. Então, gente. Então, gente. Agora eu vou montar aqui com vocês. E... Vamos lá que eu... Até agora eu não tô com a gente montar aí. Mostra pra gente. Tô filmando. Aqui. Aqui. Aí trava. E aí ele sobe aqui. Tirou. Aí. Aí trava aqui também. Isso. Eu acho que lá em cima sobe mais. Mas não vai pegar lá em cima, né? Tem que abaixar. E vai dar pra ver o vídeo. Aí agora a gente vai ver cá. As oferturas. Acho que foi isso aqui, né? Pode conversar. A gente vai deixar uma câmera muito. Tá filmado. Aí eu vou colocar aqui. Acho que isso vai aqui. Deixa eu ver. Aqui em que... Eu não sei colocar aqui. É agora. E agora? É agora. Você ajuda? Eu não. Cabe a câmera, hein? Acho que isso aqui vai aqui, ó. Tem que pôr o negocinho comprido primeiro. Isso aqui? Onde põe? Aí. Aqui? O contrário. Uhum. Não entra isso aqui não. Entra. Como você sabe que põe aqui? Porque eu sei. Vai quebrar a vida. Entra não. É, tem que entrar aí dentro. Tá aquele negocinho que você tirou. Daí. Não entra. Vai quebrar. Olha ela aqui dentro. Cuidado. Não quebrar. Ai. Agora pegar a travinha. Isso aqui. Uhum. Às vezes ele tá matando o outro. É, bebe. Agora que eu não dou conta de pôr isso, eu sei que isso vai aqui, né? Mas onde vai isso? E aí Agora encaixa um no outro, tá mais tortito, tira da pássia redonda então, encaixou. Ai, deu. Esse aqui pode estar pra nada. Olha o cheiro. Mais claro, mais fraco e mais escuro. E a branca, essa é amarela, né? E essa, mais duas juntas? Meia branca. É bem branca mesmo, essa é bem branca. Eu não tô gravando! Não tá, não. E achando que eu tô gravando. Talvez você conversa com o trem desligado. Então, gente, eu vou testar agora, ver como que vai ficar. E não reparem a minha beleza, tá? Enfim. Aqui é sem a ring light e aqui é com a ring light. Essa é a luz mais forte. vai ter como colocar a luz mais claro e mais forte. E trocar a luz também. Vou colocar a branca, a amarela e essa eu acho que é meio branca e meio amarela. E é isso, gente. E... Dá pra ver esse aqui. Sim. Com. Dá pra ver. Acho que agora quando eu tô fazendo os vídeos de maquiagem vai dar pra ver meu blush e minha sonda. E é isso, gente. Agora eu vou fazer o teste aqui dentro com a cortina fechada. E com a luz apagada também, gente. Aqui é sem. Ai, ai. E aqui é cor. A intermediária, a branca e a amarela. Ai, eu tô muito empolgada.